É FUMBENI! EXCELL Adam, dis- Não, 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 não. Apa a gente do que o Senhor Jesus? Más o Senhor Jesus! Cécutá e um monte deions não se torna o Senhor Jesus. Em todos nós o Senhor Jesus! É que eu creio que é Deus! Más nada, não tiverão alimento de campos, Deus Deus! Ele quer que seja um momento! Ele quer que seja um momento? Depois de ele que ia a Morado, que não game a Morada! Vamos lá! Ah! Ah!